A Autoridade de Inspeção Fiscalização Atividade Econômica Sanitária no Alimentar que a IFESA labelei a atuação urgente para o operador Economia Cira e o município de Covalima relaciona a ação básica que o município de Covalima se propõe e nomeia também o município de Covalima e a relar o lockdown. Diretura a operação IFESA Gabriel da Costa Atetem IFESA coordena a ONU com a autoridade local que o município refere a identificação balosa no kiosque que manipula a folha de inspeção básica que a equipa IFESA, a inspeção e a terreno. Agora nós temos a situação de lockdown e nós temos que tentar a coordenação de uma parte relevante. Nós temos que fazer a inspeção básica que o município de Covalima e o município de Rua de Liga, o município de Pobunara, no nosso município de Covalima. Nós temos que fazer a IFESA retenção de informações que o senhor administrador posta o fato de coordenação imediata para a autoridade local. Nós temos que identificar o fato de que o município de Covalima e o governo se circula, que o fato de que o FATI Rua não tem lockdown totalmente. Nós temos que fazer a coordenação para identificar o fato de que o município de Covalima e 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 o município de Covalima Gabriel explica a IFESA que a coordenação do Centro Integrado Gestão da Crise A tobele autoriza a equipa de inspeção de intervenção na atuação para o operador de economia que manipula o preço de 100% nulo Antes de retornarmos, declaramos que o negociante que manipula o preço de 100% se reta a multa do dólar no prisionado contra o decreto-lei Número Ruanulo Resimualu Baratina Rihunduawalum Gasparinha de Souza Lamberto da Silva ZMN